Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu faço pra vocês esse modelinho de barrado. Ele é super fácil de fazer, bem lindinho, né, e delicado. Pra ele, eu utilizo a linha Anitex 295. Trabalho com a agulha da círculo de número 1,75, que é a correspondente pra essa espessura de fio, tá? E faço num paninho de amostra. Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, pra esse barrado dar certo, tá? E ficar no lado certo as últimas carreiras. Se tu for fazer o caseado em volta de todo o paninho, tu tem que começar no lado esquerdo, tá? Pra daí terminar na lateral que tu for fazer o barrado. Como eu vou fazer o caseado só na lateral do barrado, então eu vou começar no lado direito, tá? Lembrando que esse barrado, ele tem carreiras de número par. Então, a primeira, ela tem que ficar no avesso pra dar certo e a nossa última carreira ficar no lado certo, tá? Então, eu deixo uma pontinha do meu fio pra remate, venho aqui no cantinho, como eu sempre trabalho. Laço o fio aqui na agulha, trago até a altura da bainha, laço o fio e passo aqui por dentro, tá? Faço duas correntinhas pra chegar no cantinho. Aqui, notem que eu já fiz um furinho com a agulha. E agora, eu vou fazer um ponto baixo pra fixar essas duas correntinhas. Faço duas correntinhas de novo, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço o ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de 4 mais 1. Isso significa que eu conto um caseado e depois sempre de 4 em 4 até o final da lateral, tá? Que eu for fazer o barrado. Pessoal, finalizando o caseado, já subi com ponto baixíssimo até o meu canto. Agora, eu viro o meu trabalho nesse sentido. E aqui, eu vou subir, ó, com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Laço a linha, venho dentro desse primeiro caseado e faço um ponto alto. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Então, eu faço duas correntinhas. Laço a linha, pulo o caseado seguinte. Aí, no próximo, eu trabalho com o leque de novo. Faço dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. Pulo o caseado seguinte. No próximo daí, faço o leque de novo. E eu vou intercalando assim até o final, tá? Eu vou fazer um caseado com o leque, um caseado sem nada. Um caseado com o leque, um sem nada. Até o final. Como eu comecei com o leque, o último caseado vai ter que terminar com o leque também, tá? Então, eu vou seguir fazendo aqui. Concluindo, eu venho mostrando a nossa próxima carreira. Finalizando essa carreira, gente, vou virar meu trabalho aqui. E a segunda carreira vai ser exatamente igual a primeira, tá? Então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Aí, eu vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse leque, vou fazer um ponto alto. Aí, aqui no início, eu vou deixar esses pontos altos separados, mas eles representam a mesma coisa, tá? São os dois pontos altos do leque. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Então, faço duas correntinhas, laço a linha, pulo pro centro do próximo leque. Mesma coisa, faço dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço dois pontos altos. Um, dois. Faço duas correntinhas, pulo pro centro do próximo leque e mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer um leque dentro de cada um dos leques até chegar ao final da carreira. Gente, finalizando a carreira, ó, fiz ali um ponto alto do leque aqui e o segundo, no caso, o último ponto alto, vou fazer dentro da terceira correntinha pra ficar retinho aqui na lateral, tá? Aí, eu vou virar aqui o meu trabalho, ó. Eu vou fazer agora duas correntinhas pra chegar no centro desse leque, tá? Aqui assim, ó. Duas correntinhas. Aí, eu chego aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Aí, faço uma correntinha, dou duas laçadas na agulha, venho dentro do próximo leque e vou trabalhar aqui com o ponto alto duplo, tá? Então, eu faço um... Aí, dou duas laçadas na agulha de novo, venho aqui, ó. Busco o fio, trago aqui pra frente. Laço a linha, passo por dentro de dois fios, laço a linha, passo por dentro de dois fios, laço a linha e passo por dentro de dois fios. Eu vou fazer quatro bloquinhos de dois pontos altos duplos, tá? Separados por duas correntinhas. Então, eu faço duas correntinhas, dou duas laçadas na agulha, venho aqui, faço mais um ponto alto duplo. Dou duas laçadas na agulha, faço mais um ponto alto duplo. Então, faço duas correntinhas, de novo, vou fazer mais um bloquinho de dois pontos altos duplos, dou duas laçadas na agulha, venho aqui, faço o segundo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, faço o segundo. Dois. Aí, faço duas correntinhas e dentro do mesmo leque, vou fazer mais um bloco de dois pontos altos duplos, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Fiz isso, agora eu faço uma correntinha. Ó, vai ficar assim dentro do leque, tá? Pulo pro próximo leque e dentro dele eu vou fazer dois pontos baixos, assim como no início, tá? No caso aqui, a gente vai intercalar um leque, a gente vai fazer esse pontinho e um leque, dois pontos baixos, tá? Então, no caso agora, faço duas correntinhas, laço a linha duas vezes, pulo pro próximo leque e trabalho o mesmo ponto com pontos altos duplos, tá? Vou fazer dois pontos altos duplos aqui, ó. Um. Dois. Faço duas correntinhas, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço dois pontos altos duplos de novo. Um. Dois. Faço duas correntinhas, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço de novo. Dois pontos altos duplos, dois pontos altos duplos, um, dois, ó, vai ficando assim daí, mas vou ter que fazer mais dois pontos altos duplos. Faço duas correntinhas, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais dois pontos altos duplos. Um. Dois. Aí, faço duas correntinhas, pulo aqui dentro do próximo laçada, onde eu vou fazer os dois pontos baixos, tá? E sigo assim até o final da carreira, aí, ao terminar, eu vou terminar com os dois pontos baixos dentro do último leque, tá? E daí, começo a próxima carreira. Vou concluir aqui e já volto. Gente, finalizando aqui nossa carreira, ela ficou assim, tá? Ó. Agora, eu vou virar meu trabalho aqui. Vou subir aqui com três correntinhas só nesse início, pra dar a altura de um ponto alto, tá? Um, dois, três. Aí, vou laçar a linha na agulha, vou vir trabalhar dentro desse intervalo. Aqui, eu vou fazer quatro pontos altos, ó. Um. Dois. Três. 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 E quatro. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer duas correntinhas pra descer. Vou vir aqui, ó. Entre meio esses dois pontos altos e vou fazer um ponto baixo. Agora, aqui, eu vou subir com três correntinhas, porque a gente vai trabalhar nesse próximo intervalo com ponto alto duplo, tá? Então, dou duas laçadas, venho dentro do intervalo e vou trabalhar aqui com ponto alto duplo pra ficar mais alta que essa parte do nosso crochê. Então, faço um, dois, dou duas laçadas, três. Aí, aqui, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho dentro do último ponto alto aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, dou duas laçadas na agulha, venho dentro do mesmo intervalo e vou trabalhar com mais três pontos altos duplos. Um. Duas laçadas. Dois. Dou duas laçadas. Três. Aí, faço as três correntinhas pra descer. Vem aqui, ó, entre meio os pontos altos e faço um ponto baixo, tá? Ó, vai ficar assim o nosso pontinho. Agora, subo com duas correntinhas. Laço a linha, venho nesse próximo intervalo e faço quatro pontos altos, assim como no início. Pra concluir esse motivo da mesma forma. Dois. Três. Quatro. Tá pronto o nosso motivo, agora a gente vai fazer o próximo. Ó, ficou assim, tá? Deixa eu dar um foco aqui pra vocês. Ficou assim. Agora, ó, eu não faço correntinha nenhuma. Eu laço a linha, venho pra esse primeiro intervalo, posterior ao bloquinho de dois pontos altos duplos. E faço os quatro pontos altos e começo novamente o mesmo motivo, tá? Igualzinho. Vou trabalhar igualzinho o primeiro aqui. Só repetir aqui. Faço os quatro pontos altos. Três. Quatro. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, entre meio os pontos altos e faço um ponto baixo. Aí, subo com três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, venho nesse intervalo e faço um ponto alto duplo. Um. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. De novo. De novo, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Tá? Aí, subo com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui e faço meu ponto baixíssimo, tá? Dou duas laçadas na agulha, venho dentro do intervalo, vou fazer mais três pontos altos duplos aqui. Um. Dou duas laçadas. Dois. Dou duas laçadas. Três. Faço três correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo, entre meio os pontos altos. Aí, subo com duas correntinhas. Laço a linha, pulo pro próximo intervalo e faço os quatro pontos altos, tá? E assim, eu sigo fazendo até o final da carreira. Se tiver dúvida, voltem no vídeo, tá? E repitam exatamente o que foi feito aqui. Faço os quatro pontos altos, pulo pra cá e faço ponto alto, tá? Aí, quando eu chegar no finalzinho, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? A finalização dele. Gente, olhem só como ficou daí o nosso barrado. Finalizando a carreira, tá? Ó, cheguei aqui, fiz os últimos quatro pontos altos. Laço a linha, venho bem aqui no cantinho e faço um ponto alto. Bem no cantinho, tá? Aí, tá pronto o nosso barradinho. O modelinho de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!